Como nós, a gente vai fazer um 2 em 1 que vai ser do mesmo personagem, o Scar, do canal do Papários da Batata e do Pazarão, mano, rap do Scar, Rei Leão, vida longa ao rei, cara, essa frase aqui, tu lembra dessa frase? Porque é depois disso aí que ele trai, né, o irmão? É na hora que ele... Que ele tá caindo, né? Que ele pega que o... Como é o nome do pai do Simba? É o rei. Mufasa, é. Mufasa. Na hora que o Mufasa vai pedir ajuda a ele, aí ele pega assim as garrocas, vida longa ao rei, e solta. Mano, ah, que calma, desgraçado. Então vamos ver qual é que vai ser a visão do Papários e do Bazarão. Vamos lá, 3, 2, 1, a gente vai começar com o do Papários. 3, 2, 1, play. Ah, mano. Essa... Ah, tem... Tem um seriado que eu não sei do personagem, mas eu acho que é pegando referência ao seriado. Porque tem... Ó, isso, ó, tem essa parada da marca que inventaram depois. Pois é, eu não conhecia, eu não sei não, da marca. Isso, a guarda do leão. Tem essa parada da marca. Ah, e explica porque o Scar é o Scar. Isso, tá, tá, foda, gostei, gostei. Eu pensei que ia pegar só do filmizão. Sim, que ele já é ruim, né? Isso, foda, foda. Então isso aqui é tipo como se fosse antes do filme. Ah, não, não. A explicação. Pois é, a explicação. Ah. Eu encontrei um leão e só nunca mais eu fiquei E prometeu o poder Que juntos podemos vencer Mas o leão tinha um amigo que eu não pude ver de mim A cobra me picou bem no olho E eu fiquei muito zangado Mas como eu era o líder da guarda Com o rugido Aquilo já estava acabado Eu corri para o meu irmão E todo o ocorrido para ele logo eu contei Diz que eu tinha salvo a terra do reino Esperava os parabéns porque ele era o rei Ele somente riu da minha cara Eu não podia acreditar Ele me deu um maldito apelido Eu me tornei risgar Caraca, vem É Sinto Aquele que se esconde nas sombras Sinto Que vocês são irrelevantes Da caixa diferente É melhor se preparar Então nós cheguei perto do cemitério de Levantes Esse é Você Foi avisado Agora que eu falhar Por tudo que eu passei Tanto com você Irá cair o seu reinado Vida O meu rei Filho do rei nasceu Mufasa o trono ainda irá ser meu Com paciência Oh, o meu grande irmão descendo das alturas pro seu filho Eu deveria ter na reverência Simba, ou sou seu tio Não vá para o local escuro fora do reino Lá é somente para os corajosos E não se esqueça Esse vai ser nosso segredo Espere aqui Simba Que eu já volto Não tenha medo Pois você está comigo A demandada está iniciada Mufasa, rápido Simba está em perigo Passa sua face Quem para ajuda Quando eu te choco ela muda Veja a morte do rei Foi sua culpa Então Simba Essa lua pode irão palhar Por tudo que eu passei Tudo com você Irá cair o seu reinado Vida O meu rei Seine, faça e Simba Eu sou rei por direito As hienas poderão fazer parte do reino Se passou algum tempo Desde a morte de Mufasa A comida do reino Cada vez mais descassa Ele voltou Mufasa Não Simba Eu até subi Nem te ter retornado pra casa Você matou seu pai Eu esperava boas-vindas Você viveu uma mentira pra nada O que eu disse era uma farsa Na beira do abismo A verdade nunca contada Eu matei Mufasa Você é mais forte Eu não consigo vencer Foram as hienas Eu não decidi Pode me matar Mas diferente de você Eu não vou fugir Ser bom Daquele que se esconde nas sombras Sinta Que vocês são irrelevante Está caindo Está diferente É melhor se preparar Então não chegue perto Do cemitério de elefante Esse é O que é legal Você Foi amizade Agora irão paguear Por tudo que eu passei Tudo com você Irá cair o seu reinado Vida O meu rei A Ziena Caraca Mano Eu achei muito foda Porque tipo assim Eu não fazia ideia Que ele ia pegar Essa paradinha Da marca Porque Eu não sei nem como foi Que eu descobri Esse seriado Que até falaram aqui Já Porque eu fiquei assim Mano Tem tipo um seriado Depois do Rei Leão É novidade pra mim E aí Depois eu fiquei sabendo Que é tipo Faz um grupo E o Eu não sei se é o filho Do Simba Não sei Tem essa marca Que é o Rugido do Leão Eu achei muito foda Porque o Papário se pegou E ressaltou isso Porque eu acho Que pode bater Até curiosidade Pra pessoa ir lá Conferir o Série A Sim Eu acho muito foda Velho Porque tipo assim O Rei Leão Mano É muito antigo Eu assisti Em fita cassete Que eu tive que rebobinar Cara é do tempo Da fita Porque me deram a fita Já assistida Eu era uma criança De sete anos Estava rebobinando a fita Pra poder assistir Em vídeo de cassete E foi a vez Que eu assisti Rei Leão Caraca Olha o tempo Anos Mano Muito foda E esse finalzinho Também achei legal Porque ele colocou O rapaz da Asiena Rindo Sim No final Muito foda Então bora lá Agora pra música Do Bazzara Pra ver como é Que vai ser Então bora lá Agora a gente vai ver É o mesmo título Vida longa ao rei Mano O nome Da música É igual Tá Vida longa ao rei Esca O Rei Leão Vamos ver como é Que vai ser A visão do Bazzara Relacionado Será que vai pegar A série Mano Não sei se vai pegar A série não Será Vamos ver Pois é Que é isso Pois é Rapaz É mesmo Olha o tanto De edit Caraca Meu nome é Taka Filho do rei Adjuru Mas meu irmão Foi escolhido Pra suceder o trono Mas Mufasa é incapaz Eu posso provar Que entendei um plano Pra Mufasa matar A Taka do Pufalos Mas eu não percebi Os outros três Assim tonei a minha cicatriz E com a cicatriz Ódio Raiva E da inveja Nasceu Esca Anos depois A vida não é justa Mas é claro Você não percebe O que aqui faz o rei Se misturando com a pele Eu era o primeiro do filho Até que seu filho nasceu Eu nunca ser o rei Talvez o problema seja Pois sou ovelha negra Sempre rejeitada Sou radeira Mas calma Pode manter a cama Pois não se preocupe, irmão Eu nunca daria as costas pra ti Mais um conselho Melhor no catástrofe Arraca Mufasa rápida Muna Da tempada Em cima Em instalar Desce pra ajudar É claro Que eu irei Irmão Não consigo Você tem que me ajudar Vida Loga Loga Em mundo Em mundo Que afinal, afundar a tristeza, eu assumo o trono Das cinzas dessa tragédia levantamos de novo A nova era de leões e hienais seguirão rumo ao futuro glorioso Nossa, jamais se permitiria isso Ou como ousa, nunca mais me assume esse nome é presença Conhece a lei, eu agora sou o rei A comida acabou O problema é de você, todos vão Esse é meu ordem, que é azul Ele é um mau mesmo Impossível, não é silva Mas olha que surpresa em vê-lo com vida Na antiga lei renunciar eu devia Bom, eu renunciaria, porém Consegue ver as hienas, elas acham que eu sou o rei No final vejo que isso vai acabar em violência Mas me assada hoje, você lotou que só para morrer Você está em apuros de juiz Dessa vez o papai não vai te socorrer Seu reto parece familiar Achei que posso me lembrar Meu Deus Virou na batatinha Achei que posso me lembrar Achei que posso me lembrar Achei que posso me lembrar E achei que posso me lembrar Vou ir contando mais ou menos a explicação, né? Mas até de uma forma mais leve, divertida. Mas ela trouxe todo o peso, né? Não, porque lá no papai foi assim, putz, o cara, mano, eu fiquei com corte, salvei tudo, meu Deus do céu. Não que tu não me reconhece, não é lá. Aí, tipo assim, a gente fica até com a pena, assim, ó. Aqui, ele é louco das ideias. Mano, que caraca, meu Deus do céu. E eu gostei muito aqui, porque o Bazar, ele fez, tipo, a interpretação. Mas, ó, meu Deus, morreu e agora não tem ninguém, mas vou ser o novo rei, tudo bem? Cara, eu achei foda. É, eu te usei, já que não tem ninguém, eu me sacrifico. Meu Deus, é assim. Eu vou assumir esse sacrifício. Velho, ele colocou agressividade, colocou essa interpretação de sofrência, cara, ficou muito foda. Ficou bom. Mano, o Bazar é incrível, putz, grila. A legenda também ficou muito boa. Tu viu a coroinha lá? A coroinha, meu amigo, é isso.